Hoje nós não temos igrejas inimigas do mundo, hoje temos igrejas cada vez mais amigas. Espera o tempo de eleições para você ver o que acontece. Os púlpitos são oferecidos aos políticos. Nas reuniões que acontecem entre os dirigentes de uma província, de uma nação e a igreja, não há voz profética para indicar um caminho, para denunciar um pecado, uma prática pecaminosa na cidade, não há. A igreja perdeu a autoridade para questionar os valores do mundo. Os profetas não estão a chorar mais, os joelhos não estão dobrados, os corações não estão rasgados. Nós não estamos a chorar pelas pessoas que dia após dia estão fazendo fila nas portas do inferno. A igreja não está a chorar por isso. Existem ídolos em nossa sociedade. Existem altares de ídolos que precisam ser quebrados. Por exemplo, o dinheiro foi elevado à categoria de Deus. As pessoas adoram o dinheiro. Por causa do dinheiro as pessoas perdem família. Perdem amigos. Perdem o caráter. A igreja que devia ter voz e dizer não adore o dinheiro. É a mesma que está lutando por causa do dinheiro. Dos cargos. Do salário. É a mesma que está se trair. O poder é um Deus em nossa nação. Vai nas empresas e começa a ouvir as pessoas. Estão aí a comprar tala. Para colocar nos colegas. Estão a se matar por causa do poder. A igreja que devia ter uma voz profética dizendo não é essa a maneira de viver. Está a fazer o mesmo. Por causa do poder e da influência. Perdemos a voz profética. Perdemos a autoridade. Perdemos a palavra. Há conceitos, filosofias de vida na nossa sociedade. O materialismo. As pessoas estão a dar lugar ao materialismo. Tudo tem que se tocar. Tem que se ver. Tem o que ter. Tem o que ter. Tem o que ter. A igreja. A igreja não tem palavra nenhuma contra o materialismo da sociedade. Porque ela está preocupada em juntar coisas que se tocam. Não tem palavra. Que igreja que vai dizer invista no espiritual. Se nós ao invés de investirmos em nossa vida na evangelização. Ao invés de investirmos em nossos recursos na salvação de almas. Estamos preocupados em investir em outras coisas. Construção de colégios. Construção de creches. As igrejas hoje só têm esses projetos. Por quê? Estamos afogados no materialismo. É para ter. É para ter. É para ter. Perdemos a essência do que devia ser realmente uma igreja.